Antes do vídeo, peço que se inscrevam no canal Portal da Ascensão da nossa amada irmã Alessandra Iacha, que trará conteúdos preciosos para sua reforma interior, expansão de consciência e a sua jornada de iluminação. Então não deixe de se inscrever no canal Portal da Ascensão. O link estará no primeiro comentário fixado deste vídeo. Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Seu estado natural, é a pura alegria de ser. Mensagem de Mestre Saul. Tudo está se desenrolando, precisamente, como planejado divinamente. A humanidade está despertando, e há sinais e indicações disso, em todo o mundo, à medida que mais e mais pessoas, optam por amar, apenas o que quer que surja em suas vidas diárias. Aqui, nos reinos não físicos, temos intensificado nosso amor, e apoio por vocês, à medida que avançam de maneira tão poderosa e brilhante, em direção ao seu despertar. Você está fazendo acontecer. Sim, é o plano divino e a intenção de Deus, que você desperte, mas você tem que trazê-lo à fruição, em completa e amorosa cooperação, uns com os outros, como todos planejaram fazer, antes de encarnar em suas vidas humanas atuais. Isso ocorre porque mãe, pai, Deus e você, são um, em eterna e amorosa cooperação. Isso é o que significa unicidade. É tudo, para sempre, na mais bela e harmoniosa relação consigo mesmo, com a fonte e toda a criação divina, totalmente alegre, totalmente completo. É a perfeição divina, em um consigo mesmo, em cada momento, encantado e extasiado, com a pura alegria de ser. Seu estado natural, é a pura alegria de ser. Sempre foi, e sempre será, agora e para sempre, porque este é o único tempo que existe. Então, enquanto vocês se preparam, para este evento memorável e milagroso, e toda a humanidade, sem nenhuma exceção, está fazendo isso, comemore. Há muitas notícias, que sugerem o contrário, relatos alarmantes de atividades, e comportamentos divisivos, em muitas partes do mundo. Esteja ciente, de que o que está sendo relatado, é basicamente, o surgimento de muitos séculos de coisas kármicas coletivas, que devem ser reconhecidas, agradecidas, pelas lições com as quais foram apresentadas a humanidade, que a humanidade agora aprendeu, e amorosamente devem ser liberadas. Verdadeiramente, se você olhar, há sinais em todos os lugares, de seu grande despertar coletivo. Este é um momento de enorme possibilidade e oportunidade, que certamente, será totalmente aproveitado, conforme a colheita de seus incansáveis esforços, chegar à sua mais gloriosa fruição, bem em sua própria consciência, surpreendendo, e encantando você. Você não pode ter o menor conceito, da maravilha que espera por todos vocês. O plano divino, é alcançado de forma brilhante, perfeita, e para todos. É claro que você tem um livre-arbítrio, e essa liberdade, nunca será anulada, então, alguns podem escolher atrasar seu despertar. Não deixe que isso preocupe, se você sente que os amigos ou entes queridos, ainda não estão prestando atenção, ainda não estão prontos para aceitar, que só existe o amor, e que parecem continuar a sentir a necessidade de julgar, e até mesmo condenar, aqueles que percebem como os malignos, em vez de despertar para o amor em que eles, e todos aqueles que julgariam, estão envolvidos. Estes, são realmente tempos muito confusos, pois o retorno coletivo à realidade, se aproxima. Muitos terão o que você pode descrever, como um despertar instantâneo, um influxo repentino, e inesperado de amor, por toda a humanidade, algo que no momento, parece ser impossível, inconcebível, além de toda plausibilidade, e então, toda a sua perspectiva de vida mudará, para seu espanto absoluto, naquele instante. Com certeza, você não viu nada ainda. Como lhe foi dito tantas vezes, e por tantos, o plano de Deus para a humanidade, é magnífico, na verdade, é transcendente. Você tem esperado ansiosamente e, na maior parte do tempo, pacientemente, que o processo de despertar chega à conclusão, muitos de vocês, estudaram a história, e viram quanto a dor e sofrimento as atitudes divisivas, decorrentes de diferenças políticas, étnicas, raciais, nacionais e religiosas, se desencadearam em tantos, à medida que as batalhas foram travadas, para diminuir ou destruir, aqueles de crenças diferentes. Bem, o tempo para essas atividades divisivas, acabou. Um grande número, em todo o mundo, chegou à plena compreensão da insanidade, de tentar resolver queixas e diferenças, por meio de conflitos, e a vontade ou desejo de conflito, está diminuindo rapidamente. A humanidade está amadurecendo. Conforme vocês vão diariamente, para seus santuários internos sagrados, para descansar na paz, que está sempre lá, bem no fundo de vocês, abram-se totalmente, para o campo infinito do amor, que também é o seu próprio campo de energia pessoal, e permitam-se sentir o amor, a paz, a harmonia, a unidade com todos, e com toda a humanidade, e permitam-se conhecer a verdade, a realidade que são vocês, e que é todo ser humano. Você pode sentir o amor, quando decide se permitir fazê-lo. Mas, muitas vezes, você, e tantos, muitos outros, tem se enganado completamente, sobre si mesmos, aceitando crenças e sistemas de crenças, que dizem que você é indigno de estar na presença de Deus, e então, você se recusa a permitir-se sentir amor por vocês, que é claro, também o seu próprio amor por vocês mesmos. Você foi criado em amor, a partir do amor, por mãe, pai, Deus, para se regozijar e se deleitar, na pura alegria de apenas ser. Sua verdadeira natureza, é o amor, ela nunca mudou e nunca mudará, porque você, como amor, é eternamente um, com a fonte. Escolha, agora, abrir-se para o abraço divino, o abraço amoroso de Deus. Saiba que você é completa, e totalmente aceito, sem reservas de qualquer tipo, pela mãe, pai, Deus, e que você realmente, é um com o amor que é, e isso é tudo. Você é um, você é tudo, porque Deus criou você, semelhante a ele, em um relacionamento imutável, e eterno de amor. Portanto, libere suas dúvidas, suas ansiedades, sobre sua dignidade de estar na presença da fonte, porque é onde você sempre está, inseparavelmente, permanentemente, e ininterruptamente, e alegre-se, na maravilha que você é. Deus o faz e, portanto, você também deveria. Com muito amor, Saúl. O mestre ascensionado Saúl, ele é uma entidade espiritual, cujas mensagens, ao longo dos anos, têm sido inspiradoras, e edificantes para mim. Por Joyce Manan. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz Vida Amém. Amém.